Um evento horrível está acontecendo. Você acredita? A princesa Sansan estava levantando uma casa inteira sozinha. Vamos acompanhar o Offerytales para descobrir o que está acontecendo. Em uma terra estranha, existia um reino de doces chamados Mano-san. Foi construído com inúmeros doces e bolos deliciosos e de altas qualidades. Todos aqui, dos mais velhos aos mais jovens, adoravam os doces e bolos do reino. Porém, havia uma pessoa que amava tanto que todas as suas refeições tinham que ser doces. E os bolos mais frescos e deliciosos. Essa era a Sansan, a única princesa daquele reino. A qual sempre se entrega a saborear todos os tipos de doces. Ao contrário das imagens familiares de princesas graciosas e corteses, Sansan tinha uma personalidade peculiar. Princesa, você está bem? Só bolos me fazem feliz. Um dia, quando o estoque de bolos no depósito era insuficiente para servir mais à princesa, ela ficou insatisfeita e começou a quebrar tudo ao seu redor. O que é isso? Apenas dez peças? Você comeu alguns dos meus bolos? Eu não me atreveria! Eu não me atreveria! Calha a boca! Eu ainda não comi o bastante, como você se atreve? Poupe minha vida, princesa! Por favor, poupe minha vida! Sansan imediatamente puniu as empregadas. Todos os servos do castelo tremeram diante de sua ira. Vocês conseguem entender quais são as consequências que vocês enfrentarão por planejar pelas minhas costas? Confessem agora! Princesa, por favor, nos poupe a vida! Realmente não comemos nada da sua porção. O chefe relatou hoje falta de ingredientes, por isso a porção atrasou um pouco. Nem pensem em tentar me enganar! Filha, vejo o que trouxe para você. Pai, por que você veio aqui? No entanto, o amor incondicional do rei Hoa tornou Sansan mais egoísta e desdenhosa com os outros. Portanto, todos os anos, todas as pessoas do reino tinham que contribuir com uma grande quantidade de deliciosos bolos para a princesa. Nossa! Que maravilha! A qualidade deste ano parece me satisfazer muito mais. Obrigada, pai! Porém, devido à negligência da princesa, ocorreu um infeliz acidente. O castelo de doces desabou e os destroços caíram acidentalmente sobre o rei, causando ferimentos graves. Pai! Todo o reino enfrentou um grande desafio enquanto se preparava para lidar com uma perda inevitável. Pai, não me deixe! A morte do rei fez com que a princesa Sansan e todo o reino sofressem uma dor insuportável e sem fim. Após a morte do rei, a princesa continuou a comer de forma imprudente, sem prestar atenção às pessoas ao seu redor. Vossa Alteza, essa é a última comida do palácio! Você está querendo testar a minha paciência? É isso? Me traga comida que seja suficiente para mim, ou então depois não me culpe por eu ser cruel com você! A gananciosa princesa comeu toda a comida do palácio, nos deixando sem nada. Como podemos sobreviver agora? Não quero mais servir o hobby de doces dela! Estou com você! Vou sair daqui imediatamente! Elas viraram as costas e partiram, buscando liberdade e felicidade em outro lugar. Por que ainda não voltaram com a minha comida? Empregadas! Onde estão vocês? A princesa Sansan vasculhou todo o castelo, mas não viu nenhum servo. Sem mais servos, a princesa Sansan começou a sentir fome e cansaço. Ela não teve escolha, a não ser deixar o castelo em busca de comida. Ela vagou pela cidade em busca de comida, mas a comida restante era muito pouca, comparada ao seu apetite. De repente, Sansan começou a derrubar cada casa em busca de comida, causando pânico e fuga caótica de todos. Como só isso vai poder me satisfazer? Embora ela tenha varrido uma cidade inteira, ela não conseguiu saciar seu estômago faminto. Eventualmente, ela vagou até um bairro pobre, onde as pessoas lutavam para sobreviver. Alguns tentavam carregar toras pesadas, enquanto as crianças, apesar de estarem em idade de brincar, tinham que lutar para sobreviver. Minha nossa! O que eles fizeram para viver em condições tão difíceis? Será que eu fui cega em não reconhecer as dificuldades do povo durante todo este tempo? Em sua busca por comida, a fome e o cansaço enfraqueceram a princesa Sansan. Ela se sentiu gradualmente sem forças. Suas pernas tremiam e sua visão ficou turva. Naquele momento, uma mulher esbelta apareceu de longe. Era Aime, uma mãe pobre que queria ganhar a vida com suas crianças pequenas, Charlie e Kaisley. Garota, você parece cansada. Come isso. Sansan, com o estômago faminto, pegou e comeu. Mas aquela pouca comida não foi suficiente para mantê-la alerta na fome. Enfim, ela não aguentou mais e caiu inconsciente. Aime ficou surpresa e imediatamente a levou para sua pequena casa. Com gentileza, Aime cuidou dela, fornecendo-lhe água e comida até que ela se recuperasse. Por que estão sendo tão gentis comigo? Minha felicidade vem ajudar os outros. Mamãe é uma ótima mulher. Realmente. Vendo a vida difícil de Aime, Sansan percebeu que os desafios que ela enfrentava eram apenas uma parte pequena, comparados ao que Aime havia passado. Graças à ajuda de Aime, uma nova porta se abriu na mente de Sansan, sobre amor e compaixão. Aime, quero te ajudar para demonstrar minha gratidão. Não precisa, apenas descanse. Apesar da sua determinação, Sansan era muito forte e sempre causava acidentes indesejados durante seus trabalhos. Seus esforços tornaram-se mais irônicos quando tentou mimar o bebê de Kaciel, mas acabou assustando-o com sua figura gigante. Relutantemente, ela entregou o bebê a Cheryl e mergulhou num estado de emoções complexas. Talvez eu precise mudar minha aparência para melhor me integrar e apoiar os outros. Além disso, meu corpo parece incapaz de realizar qualquer atividade diária. Ela embarcou em uma jornada para perder peso junto a Cheryl, a filha mais velha de Aime, que se tornou a observadora e motivadora de Sansan. Vamos lá! Tô tentando! Assim, em uma manhã tranquila, o chão tremia vigorosamente de repente e descobriu-se que a princesa estava correndo. Isso chamou a atenção de todos, surpreendendo-os com a sua determinação inabalável. Eu! Eu quero bolos! Nem pensar, princesa! Todos os dias, a princesa Sansan poderia comer apenas uma cenoura. Houve momentos em que Sansan pensou em desistir. Mas o incentivo e a inspiração de Cheryl ajudaram-na a ser mais determinada. Cheryl, com a inteligência de uma criança, teve uma ideia brilhante para ajudar Sansan a treinar. Ela amarrou uma bola de arco-íris em um barbante e depois a pendurou em uma vara, criando um alvo para Sansan perseguir. Sua agilidade e flexibilidade tornaram esse plano perfeito. Enquanto Sansan tentava alcançar a bola arco-íris, Cheryl, brincando, subiu em uma grande e velha árvore. Infelizmente, ela escorregou e pareceu que iria cair, causando pânico em Sansan. Não! Mas foi então que Cheryl caiu em Sansan com uma almofada macia. Você está bem, sua danadinha? Eu estou bem, muito obrigada. Esta foi a primeira vez que Sansan viu os benefícios de um corpo maior. E isso a deixou muito, mas muito feliz. Enquanto Sansan treinava diligentemente, um incidente inesperado atingiu o reino Monassan. Uma pedra gigante e pesada caiu sobre o castelo de Doces. Ela ouviu essa informação dos moradores da aldeia pobre. Preciso voltar imediatamente. Apenas quando Sansan retornou ao castelo, notou que os aldeões também retornaram após ouvir sobre a estranha rocha. Talvez tenha caído de um penhasco alto atrás do castelo. A causa pode ser um terremoto que causou o colapso dele. As pessoas do reino tentaram retirá-la, mas com a sua força não conseguiam movê-la. Com um espírito forte, a princesa Sansan usou incansavelmente toda a sua força para tentar levantar a rocha gigante. Apesar de tentar diferentes posturas e estratégias, ela não conseguiu. Porém, relembrando as experiências que teve na aldeia mais pobre, eles usavam uma alavanca para mover objetos pesados. Isso! Uma alavanca! Em um instante, ela pegou um longo e grande pedaço de madeira para fazer a alavanca. Para o espanto e o incentivo da multidão, Sansan deu o seu melhor. Mas a pedra ainda não se mexeu. Sinto muito. Acho que decepcionei a todos. Todos! Vamos nos unir! Bravo! Sansan percebeu que, independente de qualquer forma, gorda ou magra, o mais importante é almejar um corpo saudável e uma boa saúde para poder ajudar quem está ao seu redor. Este progresso fez Sansan entender a grande responsabilidade de ser a rainha do seu reino. Com a liderança inteligente e decisiva de Sansan, o reino floresceu. Ela mudou sua forma de tratar seus servos, para ter mais cuidado e respeito. Sansan não esqueceu seus benfeitores quando estavam em apuros. E convidou Aimi e seus filhos para morar com ela no palácio. O espírito do seu pai, o rei, voltou e ficou orgulhoso de sua princesa. A história da princesa Sansan terminou em completa felicidade. Você já ficou curioso sobre a história de uma princesa morango? Esse foi um conto de fadas colorido e interessante sobre uma garota apaixonada por morangos. Nossa! Esse sabor doce me deixa em êxtase! A princesa Berry sempre se cativou pelo delicioso aroma doce dos morangos. A princesa também era muito inteligente e adorava pesquisar sobre eles. Ela morava com sua mãe em uma cidade do reino de aromaterapia. Um reino próspero que prosperou justamente por possuir os direitos exclusivos sobre uma fruta tão rara e preciosa que eram os morangos da mais alta qualidade. Devido a aromaterapia ser um país raro no mundo, onde esse tipo de morango poderia ser cultivado, e pela família de Berry ser a única capaz de cultivar esta fruta tão rara e preciosa, eles eram muito valorizados por toda a população. A mãe de Berry era uma condessa famosa da cidade e a dona da maior fazenda de morangos de sua época. Talvez por isso, Berry sempre teve uma paixão constante por comer morangos desde criança. Minha linda filha, você está tão adorável! Um dia, uma estranha tempestade atingiu inesperadamente. Toda a fazenda de morangos da família de Berry foi varrida pela tempestade. Depois do ocorrido, restaram apenas alguns pequenos morangos na fazenda. Ah, meu Deus! Como podemos viver sem a fazenda de morangos? Pouco tempo depois, o reino de aromaterapia também sofreu um grave declínio econômico, levando ao desemprego generalizado entre os cidadãos e deixando o rei impotente. Sem mais nada para sua família viver, Berry sentiu pena de si mesma e ficou desamparada. Não posso só ficar sentada aqui! Vou inventar uma máquina mágica maravilhosa de fazer morangos! Berry embarcou em uma desafiadora jornada de invenção, com o objetivo de criar morangos perfeitos que surpreenderiam a todos. A princípio, suas invenções pareciam ter alguma eficácia, causando grande entusiasmo no povo. No entanto, a realidade acabou por ser diferente do que esperavam. Suas invenções não apenas falharam consistentemente, mas também causaram muitos problemas aos Odeões. Como resultado, eles gradualmente perderam a esperança nas invenções de Berry. Aqueles que inicialmente eram apoiadores entusiasmados, passaram a criticá-la. Sentindo-se envergonhada, ela se trancou em seu quarto, culpando-se por ser inútil. Felizmente, Berry tinha uma mãe maravilhosa, que estava sempre presente para confortá-la. Esse é o copo separador de morango que você pesquisou e me deu, você lembra? Graças a isso, tem me ajudado muito no meu trabalho. Espero que quando você ver isso, possa ajudá-la a recuperar o seu ânimo. Através dos óculos, Berry de repente viu os pequenos morangos que sobraram após a tempestade, que ela havia colhido e que estavam brilhando como um raio de luz em sua mente. Por que eu nunca pensei em usar morangos para fazer morangos? Depois que Berry mudou sua abordagem, algo milagroso aconteceu. Um por um, morangos carnudos e suculentos foram formados. Berry apreciou ansiosamente a realização do seu trabalho, mordendo um e saboreando o sabor doce de morango natural. Eu consegui! Não parando por aí, a máquina lançou uma nuvem de fumaça rosa no céu. Nossa! Houve mais algum incidente? Uma gigantesca nuvem rosa que se aproximou do solo, surpreendendo a todos na cidade. De repente, um objeto misterioso caiu do céu, revelando um suculento morango. Ao contrário das nuvens escuras que trariam tempestades, a nuvem rosa causou uma chuva de morangos que recaiu sobre a cidade. Pela primeira vez, as pessoas testemunharam morangos criados artificialmente e todos ficaram cativados pelo seu sabor delicioso. Essa daqui seria então mais uma das invenções da princesa Berry. Sim, de fato! Eu espero que todos gostem! Essa é a melhor invenção de todas! Quando as pessoas descobriram que Berry foi quem criou a chuva de morango, começaram a admirá-la e ter uma visão diferente dela. A princesa Berry é a melhor! Princesa Berry é a número um! A mãe de Berry estava muito orgulhosa dela, mas não se esqueceu de aconselhar a filha. Você fez isso muito bem. Estou muito orgulhosa de você, mas... Está tudo bem? De repente, tenho um mau pressentimento sobre isso. Está tudo ótimo! Sua filha é uma gênia. Nada de ruim acontecerá. Mãe, pode ficar tranquila. Eu tenho tudo sob controle de agora em diante. O sucesso levou Berry a dar um passo ousado. Construir sua própria fábrica de morangos. Com sua inteligência e obsessão por morangos, ela criou diversos alimentos a partir do morango para encantar a todos. De manhã, ela presenteou a cidade com uma chuva em massa de morangos. Para a sobremesa, ao meio-dia, rolou uma chuva de suco de morango. E à tarde, eram nuvens de doce de morango com as cores do arco-íris. Recebendo elogios por seu talento, gradualmente, Berry perdeu a humildade e tornou-se arrogante. A fama de Berry se espalhou, chegando aos ouvidos do rei Angus do reino. O rei visitou imediatamente a fábrica de morangos de Berry, elogiando-a com tesouros valiosos como recompensa. Você é a inventora mais talentosa que eu já conheci. A sua invenção resolveu as dificuldades do nosso país. Eu agradeço seu esforço e lhe concederei uma recompensa. Obrigada, Majestade, pelos elogios. Em breve, a Família Real organizará uma celebração de longevidade para mim. E muitas nações estarão presentes. E essa é uma rara oportunidade, onde podemos mostrar nossa posição perante o mundo todo. Nessa grande festa, seria magnífico se você pudesse criar o maior morango que esse mundo já viu. Permitindo assim que nós mostrássemos com orgulho o nosso talento para os países vizinhos. Depois de ouvir as palavras que o rei tinha para dizer, Berry não hesitou por um momento sequer. Claro que eu topo! Essa é uma oportunidade rara. Eu não posso perder isso. Minha mãe ficará ainda mais orgulhosa de mim. Ao contrário do que Berry pensava, sua mãe expressou preocupação e aconselhou-a a reconsiderar. Os assuntos reais não são fáceis. Se não tomar cuidado, você pode pagar com a vida. Mãe, fique tranquila. Só eu posso fazer esse milagre. Todos terão que me admirar e aplaudir ainda mais. Ignorando o conselho da mãe, Berry partiu para o palácio dias antes da celebração para se preparar. A grande celebração incluiu muitos convidados importantes de dentro e de fora do reino. O rei até permitiu que os habitantes da cidade participassem, prometendo uma queima de fogos de morango única que atrairia a todos. No grande dia, Berry estava entusiasmada com sua tarefa na festa real. Essa é a Berry, a mais talentosa do reino. Vamos assistir ansioso seu desempenho único, pessoal. Certamente, deixe que a nossa nação da aromaterapia brilhe. Berry deu início à apresentação mais singular já vista. Ela abordou sua invenção e realizou uma série de ações. A máquina vibrou, emitindo uma fumaça rosa cintilante e etérea. De repente, um lindo morango gigante apareceu para espanto de todos. O enorme morango também exalava uma doce fragrância, encantando a todos junto à música melodiosa da festa. Foi realmente uma cena magnífica e fez todos aplaudirem de excitação. No meio da atmosfera animada, a máquina de Berry emitiu, de repente, um som estranho, indicando que poderia estar ou sobrecarregada ou precisando de algum descanso. Berry informou rapidamente isto ao rei. Majestade, parece que a máquina está dando um alerta. Porém, movido pelo desejo de se tornar a nação mais desenvolvida, o rei não permitiu que Berry parasse. Berry, você não pode parar, senão vou acabar punindo a sua mãe. Berry não teve outra escolha. Ela teve de obedecer relutantemente, mas sabia que a máquina não conseguiria resistir ao ataque. De repente, a máquina de invenção do morango começou a tornar-se errática e incontrolável. Uma fumaça rosa cintilante encheu o ar, espalhando-se por todo o palácio num instante. O morango gigante, de repente, ficou cada vez maior, fazendo com que rachaduras aparecessem no castelo inteiro. As pessoas entraram em pânico e se espalharam de medo. Naquele momento, o rei também começou a entrar em pânico diante da cena catastrófica. Meu Deus, como parar essa máquina? Berry rapidamente tentou encontrar uma maneira de parar a máquina. Mas agora que ela foi engolida inteira pelo morango gigante, isso se tornou impossível. A situação estava completamente fora de seu controle. Sentindo-se desanimada, a mãe de Berry apareceu. Ela seguiu Berry e descobriu o desastre iminente. Mãe, me desculpa. Eu cometi um erro ao não ouvir você. Causei uma tragédia para muitas pessoas inocentes. E lamento profundamente. Agora não é hora de se desesperar. Recupere rapidamente o ânimo e resolva os problemas que ameaçam a todos. Essa imagem parece tão familiar. Sim! O borrifador de morangos. Invenção minha! Rapidamente, ela tirou e pulverizou todo o morango gigante. No instante, a fruta colossal parou e inesperadamente explodiu em numerosos pequenos morangos que caíram por todo o castelo. Berry conseguiu e correu para abraçar sua mãe com alegria. Muito bem, minha filha. O rei Angus ficou muito satisfeito com a inteligência de Berry. Eu acabei cometendo um erro que levou a tais consequências. Mas, felizmente, você estava aqui para impedi-lo bem a tempo. Eu ficaria encantado se uma pessoa talentosa como você pudesse trabalhar para a família real. Agradeço a sua gentil oferta, majestade. Mas só desejo viver com a paixão pela criatividade e ao lado da minha mãe. Desde então, a fábrica de Berry vem crescendo e ganhando mais apoio das pessoas. A história da princesa morango Berry terminou lindamente. E você? Você quer ter uma fábrica de morangos como a Berry? A bala é de sete cores. Ela deve ser minha. A bala é de sete cores. Ela deve ser minha. Vou me tornar a pessoa mais poderosa. Diz a lenda que no planeta dos doces existe um doce mágico de sete cores. Fãs, dá a sua parte. Quem o possuir terá seu poder aumentado mil vezes. Por isso, os líderes dos territórios suspeitavam uns dos outros. O conflito eclodiu quando os reinos começaram a guerrear. Hershey desencadeou uma enxurrada de chocolate para os cordeiros, fazendo-os inundar. Assustada, Flutte só podia se transformar para se esconder do inimigo, enquanto a rainha do algodão doce lutava bravamente. Lólia tinha a habilidade de aparecer e desaparecer quando quisesse, contra-atacando, criando doces gigantes de abóbora que esmagam as casas dos planetas. Hershey tinha uma defesa imbatível. Depois da guerra, todos os reinos sofreram perdas. Entre eles, o reino do algodão doce foi o mais severamente afetado. A mãe da Flossie perdeu muito de seu poder e ficou mais fraca. Ela chamou Flossie para o seu lado e instruiu... Depois que eu partir, Flossie, você se tornará a sucessora para governar esta terra. E acima de tudo, você precisa encontrar a bala de sete cores para fortalecer nosso reino. Ao contrário do esperado, Flossie era brincalhão e levava a liberdade. Precisamos trazer a princesa de volta rapidamente. Eles nunca conseguiam encontrar Flossie, porque ela podia se transformar em qualquer coisa. Por que minha mãe me confiou uma responsabilidade tão grande? Por que não, minhas irmãs? Flossie evitou responsabilidades, fingindo sempre ser incompetente. Ela fez questão de deixar todos verem que não sabia transformar-se. Sem um líder, a barreira do reino enfraqueceu, permitindo que os demônios dos doces atacassem. Eles devastaram o reino brutalmente. As irmãs de Flossie se esforçaram para impedi-los, mas eram muitos. Vendo isso, a rainha usou sua última força para eliminar os demônios. Então, a rainha desapareceu para sempre. Finalmente, a terra do algodão doce estava segura, mas ninguém sobreviveu. Eu me diverti muito hoje sem ser incomodado. O que é isso? O que é isso? Mãe! Irmãs! Me desculpe. Foi tudo culpa minha. Eu fui muito brincalhão e egoísta. Mãe, por favor, acorde. Filha, eu acredito em você. Não vou mais fugir. Vou encontrar aquele doce de sete cores de qualquer jeito. Flossie decidiu ir primeiro para a terra do chocolate. Continuou a usar sua habilidade de transformação flexível para infiltrar-se. O que é isso? Ei! Como simplesmente acelerou em direção aos soldados. Foi então que ela apareceu. E assim, a identidade de Flossie foi exposta. É você, Flossie. Como ousa invadir meu território? Rápido! Lance-a na masmorra! Mas, ironicamente, os demônios e doces apareceram novamente. Desta vez, seu alvo era a terra do chocolate. Eles derrotaram Hershey facilmente. Ah! Em uma situação crítica, Flossie não podia apenas assistir. Flossie juntou-se a Hershey para repelir os demônios. Obrigado, Flossie. Obrigado, Flossie. Sem você, meu reino poderia ter sido devorado pelos demônios. Na verdade, estou procurando a bala mágica de sete cores. Ela não está aqui. Mas, se quiser, posso ajudar a encontrá-la. Então, os dois voaram juntos para a cabana de cabeça. Eu estava esperando por vocês há muito tempo. Flossie e Hershey derrotaram facilmente os soldados. Flossie e Hershey derrotaram-se. Flossie e Hershey derrotaram-se. Acontece que veja onde eles podem ser demônio. Olha! É o doce de sete cores. Quando os demônios dos doces invadiram pela primeira vez a terra dos doces de abóbora. Siga-me e viva-me, desafie e desapareça Enquanto os cidadãos da nação Gorg estiverem seguros, aceitarei o que você quiser O demônio dos doces tentou Lolia para se tornar um capanga e guia para atacar as outras duas terras Elimine-os completamente A habilidade de Lolly de aparecer e desaparecer tornava impossível para Flossy e Hershey pegá-la Flossy fez um esforço para pegar um doce e imediatamente um espelho dourado apareceu E ela rapidamente pegou e apontou para Lolia Acorda, Lola! Como você ousa? Lolia se libertou do controle do demônio do doce Você está pedindo pela morte Agora é a sua vez Eu não vou deixar você conseguir o que quer De repente, balas de moeda acertaram o demônio do doce no rosto Ele gritou e libertou Lolia de seu estômago Você está bem? Vamos mostrar a ele nossa força Unidade Ajude os três a derrotarem o demônio maligno Este doce é de todos Me desculpe por causar tantos problemas Prometo ser mais forte E não mais covarde Depois de tudo, o planeta doce foi protegido por uma barreira feita de doce colorido de sete cores Os três reinos vivem juntos em harmonia e felicidade Há muito, muito tempo atrás Planetas de doçura apareceram na galáxia O planeta sorvete estava coberto por uma cor branca pura, fresca e refrescante Casas e árvores foram formadas a partir de gigantescas casquinhas de sorvete Cada princesa do planeta sorvete tinha o poder mágico de atirar gelo Congelando tudo ao seu redor Entre eles, Beva tinha poderes superiores Ela podia criar espessas camadas de gelo Afastar o calor do sol e proteger o planeta Ao lado do planeta sorvete ficava o planeta bombom O planeta bombom deslumbrou as pessoas com seus doces vibrantes e coloridos O suave rio de chocolate corria em volta de tudo E as casas e paisagens eram feitas de doces diversos Ao passar, você podia ouvir o som alegre de doces estourando Chard, a líder do planeta, tinha a capacidade de transformar tudo em deliciosos doces O vizinho do planeta bombom era o planeta bolo O planeta bolo exalava uma beleza simples e pura Onde as casas eram feitas de biscoitos, bolachas e pão de ló O ar carregava um doce aroma de bolos e sem assados E ao longe, podia-se ouvir o som delicioso do sino dos bolos A princesa Jana possuía magia para selar tudo em doces e o vizinho Por último, estava o planeta pudim Irradiando suavidade e delicadeza Do céu ao chão, tudo era macio e terno Mari, a princesa do pudim, tinha a habilidade de suavizar até as coisas mais difíceis Tornando-os terras e delicadas No entanto, esses planetas não se davam bem entre si O que facilitou a invasão das forças do mundo O planeta Kendi foi o primeiro alvo da tribo das formigas Que tinha pernas venenosas que causavam danos a todos os doces A princesa Chard tentou usar seus poderes para proteger o planeta Mas não conseguiu derrotá-los Chard decidiu buscar a ajuda de outros planetas Mas recebeu rejeições frias Ao retornar ao seu planeta e ver toda aquela devastação Chard debulhou-se em lágrimas É tudo por minha causa Sou totalmente inútil para não ser capaz de proteger meu próprio planeta Princesa, não se culpe Nós sempre estivemos ao seu lado No passado, minha irmã mais velha, Kari, era a mais poderosa Mas desde que se tornou rainha Ela só mostrou cartas dizendo que cumpriria a sua missão contra a terra Tentei de todos os meios entrar em contato Mas não consegui encontrá-lo Então, a notícia do concurso de beleza intergaláctico se espalhou Outro concurso de beleza? Minha irmã não é a rainha reinante? Isso é estranho Devo participar para conhecer a rainha e encontrar respostas sobre minha irmã Chegou o dia do concurso de beleza e todas as princesas se reuniram no salão do reino da galáxia Todas estavam esplendidamente vestidas Enquanto Chard usava um vestido velho E as pessoas zombavam dela A competição oficial começou E o anfitrião apresentou as diversas rodadas Bem-vindos, senhoras e senhores Ao concurso de beleza da rainha da galáxia A competição consiste em três rodadas Mostra de vestidos de noite Rodada de talentos E a rodada de perguntas e respostas Quem avançar para a terceira rodada Terá audiência direta com a rainha da galáxia Eipura É isso Tenho que me encontrar com a rainha para perguntar sobre onde está minha irmã Tenho que passar para a terceira rodada Chard observou calmamente Enquanto esperava as competidoras se prepararem para o primeiro turno Como posso vencer essa rodada? Elas são todas tão bonitas Desista Por mais que você sente É inútil O anfitrião começou a chamar os nomes das competidores A rodada de vitrines de vestidos da noite está prestes a começar A primeira competidora é do planeta Sorvete Beva! A segunda competidora é do planeta Bolo A terceira competidora é do planeta Pudim E Chard é a última competidora da passarela Finalmente, a princesa do planeta Bombom chegou Chard! O vestido dela é tão feio Ela não tem outro vestido O dela é mais velho que o meu Ao mesmo tempo, as demais competidoras voltavam às suas posições Desculpe Preciso chegar para a próxima rodada Ela silenciosamente transformou doces Para atrapalhar o desempenho das competidoras Sem que ninguém percebesse As princesas sentadas no palco Ficaram chocadas e esganiçaram de dor E claro Chard recebeu a pontuação mais alta No primeiro turno A segunda rodada é a rodada de talentos Concorrentes, por favor preparem suas performances mais marcantes Primeiro, vamos dar as boas-vindas à competidora Beva Beva deu um passo à frente Mas de repente, as luzes se apagaram No palco, havia apenas um holofote brilhando sobre Beva Fazendo-a se destacar Seus pés desresavam graciosamente Como se estivesse calçando patins Beva conseguia até criar gelo com as mãos Sinto muito, Beva Quando Beva se aproximou dos bastidores Inesperadamente, um bastão de doce espetou seu pé Sentindo-se envergonhada Beva desistiu de sua atuação E a próxima competidora Jana! Jana começou sua performance Fios de macarrão voavam graciosamente Pelo ar saindo de suas mãos E giravam em torno de Jana como um redemoinho Jana, me perdoe De repente, uma longa barra de chocolate voou em direção a Jana Jana ficou confusa E os fios de massa E os fios de massa enroscaram-na como uma mão Jana decidiu desistir de sua atuação A próxima competidora A próxima competidora Ari! Ari performou uma coreografia em pudins gigantes Os pudins macios funcionavam como trampolins Impulsionando Ari de um lado ao outro Ari, eu não tenho outra escolha Ari tropeçou e pequenos cubos de pudim caíram em sua cabeça Ari também desistiu rapidamente Não há necessidade de discutir Ao final da rodada, mais uma vez Chard garantiu a maior nota A vencedora da segunda rodada é... Chard! Chegou a rodada final A sessão de perguntas e respostas E Chard foi levada para conhecer a Rainha Ipura Era uma sala especial Onde Chard não podia ver a aparência da Rainha Olá, Rainha Ipura Há muito tempo queria conhecê-la Fuja! É uma armadilha da Rainha! Surpresa, Chard correu para puxar a cortina à força Irmã! Corra! Ela está vindo! A Rainha vinha sequestrando as garotas mais lindas e talentosas Para absorver sua força vital e permanecer jovem para sempre É tarde demais agora! Ipura correu e lançou um feitiço em Chard Deixando-o incapaz de se mover e com todo o seu corpo congelado Ah, sua monstra! Você nunca será bonita carregando um coração maligno! Eu vou te derrotar! Ahahahah! Como você vai fazer isso? Assim! Após suas performances fracassadas As princesas começaram a suspeitar de algo Elas seguiram secretamente Chard até o quarto da Rainha Para descobrir a verdade Elas ouviram a história de Chard e a revelação de Karen Sobre a malvada Rainha Ipura Chard, você jogou sujo porque percebeu que o concurso tinha problemas Assim como o misterioso desaparecimento da nossa irmã Nós vamos te ajudar a proteger Kari E o Lutano da Nela Suas imitações! Falem menos! Jana disparou fios de macarrão que envolveram a Ipura Deixando-a imóvel Imediatamente, Beva atirou rapidamente blocos de gelo Sem hesitar Chard se transformou em um foguete doce E forçou a sua entrada Finalmente Ari se transformou em uma plataforma de pudim Encerrando a batalha Chard e as princesas Trouxeram Kari de volta ao planeta Bombom Juntas Elas ajudaram Kari a recuperar sua aparência original Pessoas de diferentes planetas vieram comemorar com o planeta Bombom Todos uniram forças para reparar e restaurar o doce planeta Após o ataque da tribo das formigas Assim, o planeta Bombom foi revivido E adornou-se mais uma vez de uma beleza doce e encantadora A partir de então, os quatro planetas Sorvete, Bombom, Bolo e Pudim Viveram pacificamente Criando uma linda galáxia E assim, nossa história termina aqui Clique no botão de inscrição Para mais histórias maravilhosas e comoventes sobre Wolfary Tales Bem-vindo a Barbilândia Um único lugar com um único padrão de beleza E apenas uma Barbie atendia perfeitamente a todos esses padrões Cabelos loiros elusentes Olhos azuis brilhantes Lábios lindos Corpo magro e fit E especialmente nenhum odor corporal Seu nome era Barbie Claro, porque esse era o nome comum de todas as bonecas Barbie que moravam ali Olá, Barbie Oi, Barbie Olá, Barbie Olá, Barbie Olá, Barbie Olá, Barbie Aqui havia apenas um rapaz chamado Ken Seu trabalho era ajudar Barbie em tudo Olá, Ken Oi, Barbie Que bom ver você de novo Barbie tinha uma amiga muito próxima que entende muito de mim No entanto, ela não queria se adequar aos padrões de beleza estabelecidos aqui Então poucas pessoas querem estar perto dela fora de Barbie Hoje comprei um monte de roupas Você pode me ajudar a escolher uma roupa adequada para a próxima cerimônia principal? Claro, Barbie Sabe, eu não consigo entender porque todos os anos eles querem fazer essa cerimônia de entrega de chaves Já que todos os anos eu sempre recebo a grande maioria dos votos mesmo Essa é a tradição da Babilândia, querido Essa chave é muito importante para nós Precisamos disso para ativar a energia da Babilândia Isso mesmo Se um dia a chave sumir, Babilândia estará em perigo Olha, Barbie, experimente isso aqui Quando Barbie estava se preparando para experimentar suas roupas novas De repente, sentiu um cheiro estranho Barbie, você está sentindo esse cheiro? Sim, cheira peixe morto Então, as duas entraram em pânico Ao perceberem que o odor desagradável vinha dos lindos pequenos pés de Barbie Oh, meu Deus, Barbie Como isso pode acontecer? Nenhuma Barbie jamais teve um cheiro ruim no corpo antes Estou em pânico aqui O que devo fazer? Faltam poucos dias para a cerimônia da chave Ninguém vai mais gostar de mim Todos vão me evitar Por enquanto, não deixe ninguém se apetite Incluindo Ken Vou dar um jeito de te ajudar Porque ninguém nunca passou por algo assim Então pode demorar um pouco de tempo Mas eu vou encontrar uma solução Mas... Barbie, se acalme Tudo vai ficar bem Eu prometo No entanto, naquela noite De repente, houve muitos sons barulhentos E gritos pela casa de Barbie Barbie, más notícias Eu não sei como todo mundo descobriu sobre os seus pés fedorentos Mas agora eles estão lá fora protestando Se isso é o caso, vou lá fora me desculpar com todos Não, eles estão muito zangados agora Se você sair por aí, só vai deixá-los mais agitados Então o que devo fazer? Mais cedo, eu encontrei um jeito, mas... Sério? Como assim? Mas o que? Sem maiores explicações Barbie foi puxada pela amiga pela porta dos fogos Pararam numa esquina da Barbie Luke Onde havia uma porta enfermojada Elas usaram toda a sua força apenas para poder abrir Você tem que sair da Barbie Lândia Vendo a noite escura através da porta Barbie hesitou Ainda acho que devo voltar e... No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase Barbie foi empurrada com força por aquela porta aterrorizante por sua amiga Barbie foi levada para um lugar muito estranho Aqui dominava a cor verde da grama E não o rosa como na Barbie Lândia Socorro! O som de angústia atraiu a atenção de Barbie Seguindo o som, ela descobriu uma garota pendurada precariamente na beira de um penhasco Barbie rapidamente puxou a garota Obrigado pela ajuda Sou Merida, a princesa do poderoso clã Drumbrock Mais cedo eu estava sendo perseguida por um grande urso preto O que me fez escorregar e cair no penhasco Quem é você? Você não parece ser daqui Sou Barbie e venho da Barbie Lândia Quando Merida soube da história de Barbie, ela não pôde deixar de cair na risada Isso é assunto muito sério, não é nada engraçado Me desculpe, eu não quis dizer isso Seu problema não é nada comparado ao meu Vou te ajudar Merida levou Barbie de volta ao clã E preparou para ela uma bebida especial com muitas ervas Mergulhe os pés aqui Seguindo o conselho de Merida, Barbie tirou os saltos altos e colocou os pés na bacia d'água Nesse momento, Merida percebeu que Barbie permanecia na ponta dos pés Embora ela tivesse tirado seus sapatos altos Por que você não coloca os pés no chão? O que você está dizendo? Ninguém faz isso na minha terra Frustrada com as estranhas regras da Barbie Lândia, Merida teve que trazer uma bacia mais alta para que Barbie pudesse briculhar os pés nela Enfim, a água de ervas de Merida ajudou a eliminar o odor desagradável dos pés de Barbie Obrigada, Merida! Você salvou minha vida! Não, foi você quem salvou minha vida Neste momento, o servo entrou e informou Merida sobre uma determinada festa Oh, adoro festas! Música animada, comida deliciosa e principalmente conhecer muitos amigos Sinto o contrário É uma festa para princesas e príncipes O objetivo é que todos possam encontrar a sua outra metade No ano passado, riram da minha cara pela minha aparência Que chatos! Apenas ignore-os! Na verdade, eu realmente nem prestei atenção neles Só tenho medo de uma pessoa Quem? Fergus, o príncipe do reino vizinho Nos conhecemos quando pequenos e... E você gosta dele, certo? Esse ano ele também vai participar Se me ver assim, vai ficar muito decepcionado Ah, entendo Merida, que tal dessa vez? Deixe-me ajudá-la Com a ajuda da Barbie no dia seguinte Merida apareceu na festa Visual totalmente novo e incrivelmente glamouroso Ela atraiu a atenção de todos os príncipes de lá No entanto, o príncipe Fergus não se importou nem um pouco com ela De repente, um copo d'água foi jogado diretamente no rosto de Merida Fazendo com que sua maquiagem escorresse Aquele copo d'água era de uma princesa malvada Invejosa de Merida, rodeada de muita gente Vendo a aparência malvada de Merida Os príncipes que a cercavam rapidamente correram para encontrar outro lugar Morta de vergonha, Merida fugiu imediatamente correndo da festa Mais tarde, Barbie encontrou Merida sentada tristemente à beira de um rio Quando Barbie estava prestes a confortá-la novamente De repente, um grande urso preto apareceu, rodando ferozmente Começou a atacar e avançar nas duas pessoas Barbie, corre rápido! Porém, por causa dos sapatos de salto alto Barbie não conseguia correr rápido Tira os sapatos e abaixa os pés para correr mais rápido Ninguém faz isso onde eu moro Esta não é a Barbilândia! Você quer parar na pança daquele urso ali atrás? Ao ouvir isso Barbie seguiu imediatamente as instruções de Merida Quando os pés da Barbie foram libertados Ela imediatamente acelerou o exato Correndo focado, ambas foram perseguidas por isso E assim, em direção ao seu pé Sabendo que não havia como escapar, Merida teve que arriscar e lutar contra ele Ela pegou um pedaço de madeira e depois se confundiu Fazendo com que seu vestido apertado rasgasse No entanto, sua força não poderia ser comparada contra o urso Parecia que ambos teriam que procurar o vestido do velho Quando uma flecha voou rapidamente na frente do urso do urso Fazendo um barato Era perto O príncipe de quem Merida sempre se lembrou Ele sacou uma espada afiada e poderosa E correu para lutar contra o urso feroz Pouco depois de alguns golpes, o urso foi conseguido o derrotar Acontece que dessa vez, Pergus veio pedir Merida em casamento A corajosa princesa que uma vez o ajudou a se safar do perigo quando era pequena Desde então, ele prometeu se tornar forte para poder protegê-la no caminho Na festa, ele não prestou atenção em Merida Porque estava muito ocupado procurando o cabelo bagunçado que sempre desejou lembrar Quando Merida descobriu a verdade, ficou extremamente feliz Mas de repente, se lembrou de sua aparência e começou a ficar nervosa Mas minha aparência externa não é tão bonita e glamourosa quanto as outras princesas Mas você é a pessoa mais bonita que eu já conheci Seu rosto, seu cabelo Seu coração tão gentil fazem meu coração bater mais forte Assim, a história de amor de Merida finalmente teve um final feliz de uma forma inesperada Após o casamento de Merida, Barbie teve que retornar rapidamente a Barbie Land Quando ela voltou para o cômodo, Barbie também viu sua melhor amiga Barbie, voltei! E você estava certa Existia uma cura para mim por aí Ainda há tempo para a cerimônia das chaves Então, por favor, me ajude a me preparar depressa! Naquele momento, Barbie percebeu que algo não estava certo Por que você está vestida e maquiada como eu? Eu estava preocupada que você não conseguisse voltar a tempo Então eu planejei fingir ser você temporariamente para receber a chave E depois esperar você voltar para te devolver Você realmente é minha melhor amiga Agora que eu estou aqui, você não precisa passar por esses sufocos Tá bom, então eu vou trocar de roupa Eu já separei algumas lá no camarim mesmo Você é realmente atenciosa Porém, assim que Barbie entrou no camarim Sua amiga imediatamente bateu a porta Trancando-a lá dentro Barbie, o que você está fazendo? Deixe-me sair! E aí? Vou te substituir para receber a chave Por que você tem que fazer isso? Eu estou farta de ser a sua sombra o tempo todo É tudo por causa desse padrão de beleza bobo Assim que eu tiver a chave, eu poderia assumir o controle desse lugar E substituir aquele padrão estúpido Ela saiu rapidamente após falar Deixando Barbie extremamente confusa sobre as mudanças em sua amiga De repente, neste momento, Barbie sentiu um odor desagradável sobre ela Esse cheiro horrível Será que são meus próprios pés? Olhando para baixo, não havia nada de incomum Barbie suspirou de alívio Seguindo o fedor, Barbie descobriu uma garrafa de líquido junto com muitos objetos estranhos Nesse momento, ela percebeu que tudo foi arranjado intencionalmente por sua amiga Barbie de antemão Um som estranho veio de trás das roupas, assustando Barbie Ela cuidadosamente afastou a brilha de roupas e descobriu que Ken estava bem amarrado ali Como Ken descobriu as má situações que Barbie estava tramando, ele foi trancado daqui Eles tinham que parar rapidamente aquela Barbie antes que fosse tarde demais Com o talento natural de reparação de Ken, ele não seria facilmente desafiado por uma rechadura Quando a Barbie chegou ao braço onde aconteceu o evento, todos ficaram extremamente surpresos e confusos ao ver duas Barbies padrão idênticas No preto de ser descoberta, a falsa Barbie imediatamente aproveitou a oportunidade Ela é impostora aqui querendo roubar a chave! Peguem ela! Nesse momento, Barbie imediatamente teve uma ideia Detesto fazer isso, mas eu sinto muito Barbie! Ela rapidamente pegou um copo d'água próximo e jogou diretamente no rosto de sua amiga A maquiagem foi imediatamente removida, revelando verdadeiro rosto Sua farsa malvada, você precisa ser expulsa daqui! Exato! Expulsa! Na real, o principal motivo desse incidente é culpa de todos nós Porque estabelecemos padrões de beleza tão rígidos Acho que é hora de mudar isso! Barbie lentamente tirou os pés do salto alto E colocou os dois pés no chão Para o espanto de todos Esse mesmo padrão faz com que percamos a nossa própria beleza Nós não temos nem o nosso próprio nome! Mas Babilândia sempre foi assim Como poderia mudar? Tem razão! Eu estou cansada de ter que correr atrás de um padrão que eu não gosto nem um pouco! Também estou de acordo! E dois também descartaram simultaneamente seus espaços alunos usados Desde então, Babilândia adicionou uma ampla gama de cores vibrantes e dinâmicas Olá, Barbie! Olá, Barbie! Digo, Brenna! Não havia mais um padrão de beleza rígido Todas estavam confiantes em serem elas mesmas Wow, fairy tales!